O grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba tem novidades para este ano. Ontem foi a vez de apresentar a nova programação para o mercado publicitário de São José dos Campos. O mercado publicitário de São José dos Campos conheceu as novidades que a Band preparou para a programação deste ano. Estreias que prometem conquistar o telespectador com programas pensados principalmente para reunir a família na frente da TV. Tradicionalmente presença forte no rádio, o grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba também preparou o lançamento de duas novas frequências para chegar em ainda muitos outros lugares. Vamos nos transformar no maior grupo de rádios da região. Além da Nativa São José, estamos lançando a Nativa em Lorena, já em funcionamento, com lançamento oficial a partir de 4 de abril. E a grande novidade, a primeira afiliada da rádio Bandeirantes de Comunicação no Litoral, já também em pré-operação, a partir da segunda quinzena de abril, entra em funcionamento. Na tela da TV Bandeirantes de Comunicação no Vale, o público já pode conferir duas novidades que foram lançadas recentemente. O programa Bande Entrevista, apresentado pelos jornalistas Cláudio Nicolini e Elcio Costa, vai ao ar todos os domingos, a partir das 7h30 da manhã, e recebe nomes de relevância para a região. Tem também o Equilíbrio, sob o comando de Lucas Sanseverino, que fala sobre qualidade de vida e agora passou a ser ao vivo, sempre aos sábados, às 10h da manhã. O desafio nosso de transferir o programa às 10h da manhã, porque antes era às 9h, e também fazer ao vivo, é gerar esse envolvimento maior com o telespectador. Aliás, uma das vantagens da televisão hoje, via internet, é que a gente pode ter esse contato com uma grande porcentagem de pessoas, mas ao vivo também gera maior envolvimento. Já entre as atrações nacionais, estão o Melhor da Tarde, com a Cátia Fonseca, além dos programas Amaury Júnior e Cozinha do Borque, que já estão no ar. No mês que vem, a emissora lança o Show do Esporte com Milton Neves e o Agora é com Datena. O mercado audiovisual está mudado. Assim como outros setores, ele foi impactado pelas mudanças nos hábitos dos consumidores e também pelas inovações tecnológicas. Por isso, cada vez mais o empresário precisa ter a certeza de que está investindo onde, de fato, vai ter algum retorno. O fato da gente investir, são cinco rádios agora e a televisão são seis veículos de comunicação, acho que promove todo o mercado, o segmento, tudo acaba se desenvolvendo a partir desse investimento mesmo. A Band tem uma grande penetração em todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte. É uma imagem de qualidade, hoje ainda mais com sinal digital. E essa parceria vem de quase oito anos que a gente está junto com a Bandeirantes e, graças a Deus, uma parceria de sucesso. A programação regional da Bandeirantes é muito legal, é muito importante. É importante que as pessoas da nossa cidade possam se ver ali e encontrar os lugares que ela frequenta, os recursos que elas precisam buscar, todos ali. Bande Cidade termina aqui, fica agora com Tony Blade e o Vale Urgente. Eu volto na segunda edição do Bande Cidade, às dez para sete da noite. Boa tarde para você.